E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, MegaGamertag está aparecendo aí na tela aí. X Romário Game, principalmente para sonistas que ficam tanto pedindo essa porra de Gamertag. Então está aí, beleza? E lembrando que a MegaGamertag fica na capa do meu canal. Gamertag X Romário Game, eu não escondo essa porra, tá ligado? Então é nóis, galera. É o seguinte, como sempre, né? Jogos mais caros na PSN do que no Xbox. E vocês ainda defendem. Eu nem vou criticar muito, não vou falar muito nesse vídeo, não. Eu vou apenas mostrar as imagens e alguns jogos aqui que eu nem pesquisei vários jogos. Eu só fui mesmo pesquisar pra me mostrar o FIFA. E mesmo assim eu já vi lá mais dois, três joguinhos aqui que estão muito mais caros na PSN do que no Xbox. Então eu vou só mostrar pra vocês essas imagens aí. E vocês tirem suas conclusões nos comentários, beleza? Então vamos lá, galera. Aqui saiu a notícia no All Sports aqui. No All Jogos, né? Versão com o Ronaldo Fenômeno de FIFA 18. É ainda mais cara no PS4. Então vamos olhar aqui na Play Store pra vocês entenderem. Deixa eu só ver aqui. Ó, vamos ver. O FIFA tá aqui. O FIFA na Play Store. FIFA 18 edição ídolo. Que é a edição do Ronaldo. 383,50. Vamos ver no Xbox Live. A versão com o Ronaldo está. 339 reais. Olha só a diferença de valor. Vamos ver aqui de novo agora. Filme 18 edição Ronaldo. Que é o CR7. 306,90. Na Xbox Live. 279. Lembrando que esse 279 ainda tem desconto do EA Access. Tá ligado? Não é somente o 279. Vamos clicar aqui só pra gente ver aqui. Pra vocês entenderem. O desconto do EA Access que eu estou falando pra vocês. Então vamos lá. 279. Se você for assinante do EA Access. Olha só a diferença. 251. De 251 para 306. Olha só a quanta diferença. Mais de 50 e poucos reais. Cara, além de nós termos um serviço excelente que é EA Access. Você ainda recebe desconto em jogos. Caso você curta FIFA. Você recebe em jogos lançamentos. Desconto em jogos lançamentos. É muito foda. Vamos ver a outra. Que é a versão standard. Que é a primeira versão. 229,90. Na Play Store. Na Xbox Live está. Cadê? 209. Então 229. É isso? Vamos voltar aqui. Deixa eu fechar aqui pra não me perder. Então vamos lá. 229 na Play Store. 229,90. 230 contra 210 praticamente na Xbox Live. Então você vai ter a diferença de 20 reais aqui. E ainda, lembrando que esse 209 aqui ainda tem o desconto do EA Access. Caso você seja assinante do EA Access. Vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem. Ó, 188 reais, velho. 188 para 229. 190 para 230. Vai dar 40 reais de desconto. Não vou nem ficar falando muito não, velho. Não vou nem criticar. Não vou xingar. Não vou falar nada. Vou só mostrar pra vocês. Vocês tirem suas conclusões aí. Vocês soninhos, tirem suas conclusões, meu irmão. Vocês já estão cansados de apanhar já. Pra mim ficar criticando vocês aqui mais aqui. Agora, eu olhando. Eu fui aqui na Play Store pra olhar isso, né? Pro FIFA 18. Pra mostrar pra vocês. E acabei vendo aqui. Sem pesquisar muito. Acabei vendo mais alguns jogos aqui com grande diferença de valor. E olha que eu nem pesquisei. Então, vamos mostrar pra vocês aqui. Victor Vran. Overkill Edition. Na PSN ele está 143,50. Não se engane. Esse jogo tem Overkill Edition e tem a versão normal. Aqui que eu olhei somente a Overkill Edition. 143,50. Na Xbox Live, 80 reais. Tá ligado? 80 reais a Overkill Edition. Agora, vamos dar mais uma olhada aqui. Free Day Tea. O jogo do sexta-feira 13 aí. Na PSN. 122,90. Na Xbox Live, 79. Aquele joguinho que eu tinha pegado. Que eu falei pra vocês. Que teve gente da Sony falando. Ah, esse joguinho está com o preço errado. Depois ele vai aumentar na Xbox Live. Então, vamos lá. 107,50 na PSN. 59 na Xbox Live. Isso aqui, velho. Sem pesquisar. Eu só abri só pra mostrar o FIFA. E acabei vendo ali mesmo na PSN. Aqui na capa mesmo ali. Eu acabei vendo ali alguns títulos ali. Que eu já percebi que estava com valor muito acima. Eu nem pesquisei muitos jogos. E já vi isso daí. Beleza? Então, é isso aí. Eu só mostrando pra vocês a realidade. Quando vocês pensam. Vocês que tem dúvida de comprar um console. De comprar um PS4 ou um Xbox One. Saiba que a maioria dos jogos. Principalmente lançamentos aí. Jogos bons. É muito mais caro do que. Muito mais caro na PSN do que o Xbox Live. Então, fique ciente disso. Eu não estou te influenciando. Ah, compra um Xbox. Compra um Xbox. Compra um PS4. Compre o que você quiser, velho. Eu não estou nem aí. Compre o que você quiser. Mas tenha ciência dos fatos reais. Tenha ciência que os jogos são muito mais caros do que na PSN. Beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. É nóis aí. Deixa um like aí, tá ligado? Comenta qualquer coisa. O que você acha sobre isso. E você mesmo. Você mesmo que tem um PS4. Que tem um PS3. Ou qualquer outra coisa do tipo. Cara, não fique satisfeito com esse tipo de coisa. Não aceite esse tipo de coisa, cara. Boicote essas paradas, velho. Boicote essas paradas. E lembrando, velho. Que a maioria dessas coisas. Que esse tipo de preço. Só acontece no Brasil, mano. Tá ligado? Isso acontece no Brasil. E realmente, a maioria dos fanboys são aqui no Brasil, velho. Lá nos Estados Unidos. Os caras nem ligam tanto pra isso. Pra questão de fanboys. Lá os caras compram. Tem lá a maioria. Acho que se não me engano. Sessenta e tantos por cento. Ou setenta por cento. Se não me engano. Não lembro a porcentagem agora. Das casas dos Estados Unidos. Pelo menos. Eles pelo menos tem um console em cada casa. A maioria sempre. Quem é gamer de verdade. Tem pelo menos dois consoles. Até porque lá o poder econômico é muito maior. Então, pra você comprar um console é muito mais fácil do que aqui no Brasil. Como aqui no Brasil nós temos pouco dinheiro. Pouco poder de compra. Nós ganhamos um salário mínimo. Acho que é novecentos reais um salário mínimo. Um console é muito mais do que um salário mínimo. Lá em um mês o cara ganha, sei lá, mil dólares. Um salário mínimo seria mil dólares. Eu não sei quanto que é o salário mínimo. O console custa quatrocentos dólares. Só pra você ter ideia. Então, aqui você ganha novecentos reais. O console custa mil e duzentos, mil e quinhentos. Então, é impossível você comprar um console à vista. Praticamente. Você tem que parcelar. Não sei que você seja muito rico. Tá ligado? Mas é isso aí. Então, pra quem não tem muito dinheiro. Tem que levar em consideração esses fatos aí. Na hora de comprar jogos. Você vai comprar um console mais caro? Você vai comprar o PS4? Por causa da mídia e tal? Aí o que você tem que fazer? Você compra um console pra quê? Pra jogar. Então, você vai ter que comprar jogo. Aí você vê que os jogos são muito mais caros na PSN. Cara, leve isso em consideração. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi!